Amém queridos, graça e paz, estamos aqui, você que vai nos acompanhar pelo Youtube, na gravação, seja bem vindo, Ministério Graça e Verdade, estamos aqui na cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Tinga, na rua direta do Fazendão, você que tem desejo de nos fazer uma visita, participar de uma reunião conosco, estamos aqui nos reunindo como igreja, às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, a partir das 9h da manhã, você que ainda não é inscrito, vá lá, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, compartilhe essas mensagens para que outros possam estar sendo libertos e edificados pelo poder da Palavra de Deus, amém? Amém? Eu quero só passar uma informação, está confirmadíssimo, permitindo o Papai do Céu, eu acredito que ele já deu o sim, o amém? Geraldo Moraes estará conosco no dia 24 de maio, nós vamos só fechar o espaço, confirmar, melhor dizendo o espaço, para a segunda conferência aqui do nosso ministério, e também comemorando os 5 anos de vida da MGV, do Ministério Graça e Verdade. Então os nossos irmãos que queiram formar suas caravanas para estarem aqui conosco, então será no dia 24 de maio, com o nosso irmão em Cristo, embaixador Geraldo Moraes. Vamos ser edificados, amém? Olhem a Palavra neste dia, a unção que despedaça o jugo. Quando nós falamos, amados, de unção, isso soa aos ouvidos dos religiosos, sabe, como algo extremamente, por assim dizer, místico. Por quê? Porque os religiosos, eles pegam esta palavra aqui, unção, e eles saem fazendo em cima desta palavra, uma verdadeira comercialização de objetos, de elementos, de coisas, e isso usando o nome de Deus, usando a Palavra de Deus, em vão, diga-se de passagem. Então preste muita atenção no que você vai ouvir nesta manhã, para que você saia daqui edificado. A unção que despedaça o jugo. Olha aí, Levítico, capítulo 8, versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, ou óleo, e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Moisés pegou o azeite da unção, o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, a palavra ungir quer dizer untar, derramar óleo, no sentido literal. Quando a senhora, dona de casa, vai fazer aquele bolo, a primeira senhora pega a forma e unta com manteiga, com algum tipo de... Isso é ungir, então vocês também ungem a forma para fazer o bolo. Então Moisés pegou o azeite da unção e ungiu, porque ungiu quer dizer untar, derramar óleo. Ungiu, untou o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Santificou quer dizer separou. Separou com propósito. Ele ungiu, separou para algo específico, para algo que Deus o havia pedido. Então ele derramou o azeite, ungiu e santificou, separou. Oze. E dele, do azeite, espagiu sete vezes sobre o altar. E ungiu o altar e todos os seus untecílios, como também a pia, a sua base, para santificá-las. Então até o altar, que não é isso aqui, está bom irmão? Altar na Bíblia, não é um tablado elevado, onde as pessoas ficam em cima, dizendo que está no altar de Deus, e que você deve vir, santificar-se, ou consagrar-se, ou sacrificar no altar. Talvez vocês já tenham ouvido muito isso. Final da reunião então, quem quer santificar a sua vida no altar? E aí chama as pessoas para vir, supostamente santificar-se no altar. O altar era uma caixa quadrada, de madeira de acássia, revestida de metal, de bronze, onde jogava o sacrifício dentro, e tacava o quê? Por isso que Deus falava, e o fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Porque se o altar estivesse apagado, era sinônimo que estava faltando sacrifício, e Deus ficava irado, quando não havia sacrifício daquele povo. Então até o altar era santificado, era consagrado, era ungido. Também a pia é a sua base para santificá-las. Levítico 8, 12, olha lá. Depois, derramou do azeite da unção, sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Ou seja, era uma forma na lei, na antiga aliança, de separar uma pessoa para um ministério específico. Não serve para hoje. Então quem andar no nosso meio, achando que o irmão Elson, vai pegar alguém aqui na frente, derramar algum tipo de óleo, para dizer que vai santificar essa pessoa, que vai consagrar essa pessoa, para o ministério da palavra, ou o ministério da graça, e isso não existe no nosso meio, está bom? Isso era na lei. O derramamento de óleo, era um óleo específico para a lei, ordenado a Deus, através da vida de Moisés. 1 Samuel 16, 12. Olha lá. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Para quem já leu o contexto, sabe, que aqui está se referindo a Davi. Deus enviou Samuel, para ungir um rei, da casa de Jessé. E dentre os filhos de Jessé, todos passaram diante do profeta Samuel, e Deus a todos rejeitou. Deus conhecia os corações. Então não era por causa da aparência física, não era porque falava bem, não é porque era soldado de guerra, é porque não tinha vocação, não tinha chamado. Então, meus amados, Deus nunca se deixou levar, pela aparência dos homens, pela sua teologia, pelos seus seminários, pelos seus diplomas. Deus aprova, aquele que Ele, já determinou, já derramou, do seu próprio espírito, e os dois específicos para isto. Amém? Então, o profeta Samuel, pegou Davi, e derramou aquele azeite, que era o azeite da consagração. Era aquele azeite que, de fato, dizia, este é o escolhido, o ungido, o marcado pelo Senhor. E tempos depois, Deus assim confirma, aquela responsabilidade, aquele reino, a Davi. E tomado, o que é, um são? Já falamos, no sentido literal, é derramar azeite, derramar um óleo, é untar, né? É, de fato, esse é o entendimento. 16, 13. Então, Samuel tomou o chifre do azeite, e um gil, no meio de seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor, se apoderou de quem? Davi. Então, Samuel, se levantou, e voltou, a ramar. Então, a partir do momento, que Deus, escolheu Davi, mandou Samuel, derramar o azeite, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi. Não para morar, porque no antigo pacto, o Espírito Santo, não habitava. Ele se apoderava, ele visitava, ele usava, ele se manifestava, mas ele não morava, no homem, por causa do ministério, de condenação, e morte, por causa do pecado, adâmico, que estava, sobre, sobre o povo. O que é isso aí gente? Não, tem alguma coisa, caindo dentro? Olha lá. Então, Samuel se levantou, e voltou a ramar. Isaías, capítulo, 10, versículo, 27, e acontecerá, naquele dia, que a sua carga, será tirada, do seu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, e o jugo, será o que? Despedaçado, por causa da, oução. Meus amados, como, nós já ouvimos, pregação solta, em cima desse versículo, como, nós já ouvimos, mensagem solta, em cima disso aqui, olha, a campanha, do despedaçado, do jugo, campanha, do óleo ungido, para quebrar o jugo, sim, e o que é isso? Aí as pessoas, fazem aquela fila, na chamada igreja, e, o ungido, né, o super ungido, o pastor, ele vai sair, derramando agora, um azeite, para que este azeite, venha quebrar, o jugo, da sua vida, como eles não tem evangelho, então, o que é que eles vão pregar? Vem aqui, que eu vou derramar, esse azeite em você, e o jugo, do desemprego, vai cair por terra, aquele jugo, do seu casamento, de briga, de discórdia, vai ser restaurado, porque, pela unção, o jugo, é quebrado, é despedaçado, e as pessoas, acreditam nisso, ué, só que isso aqui, amados, tem um contexto, isso aqui, não é um texto solto, isso aqui, existe um contexto, existe um, um ensinamento, e acontecerá, naquele dia, era um dia específico, não é naqueles dias, no plural, era naquele dia, que a sua carga, será tirada, do teu ombro, e o seu jugo, do teu pescoço, e o jugo, será despedaçado, por causa, da unção, mas de que unção, Deus está falando aqui, de um derramar, de óleo, não, ah irmão, mas você acabou de ler, que unção, é derramar azeite, não nesse contexto, então o jugo, seria despedaçado, por causa da unção, e de quem Deus, está falando, de Israel, o jugo, seria despedaçado, dos ombros, do pescoço, de Israel, que era uma nação, que estava debaixo, de perseguição, e de juízo, olha lá, vamos ao, entender, algumas coisas, nesta manhã, unção, a palavra hebraica, é, shemer, desculpe, meu hebraico, viu, shemer, esta é a palavra, hebraica, da unção, que significa, olha aí, gordura, óleo, então, unção, significa, gordura, óleo, né, a gordura em si, já tem, o próprio óleo, significa, gordura, óleo, aqui, é usada, de forma simbólica, é traduzida, como unção, na tradução, de Almeida, revista e corrigida, pois, Isaías, parece indicar, que a vitória, de Israel, julgo, será despedaçado, aconteceria, devido, a unção, de Deus, e o que é a unção, de Deus, é um derramamento, de óleo, no sentido literal, não, a força, do Senhor, então, unção, de Deus, não é derramar, um óleo, na tua cabeça, você está cheio, da unção, porque você está cheio, da força, de Deus, você não está cheio, da unção, porque alguém, derramou óleo, em você, aí você estaria, melado, sujo, eu fui, de um determinado lugar, que, o culto, chamado de Santa Ceia, eita, meu irmão, aquele homem, preparava, aquela garrafa, aquele era especial, que era o culto, da Santa Ceia, e eu ficava, com pena, das filhas dele, que dava um grau, no cabelo, coitado, o sábado, todo no salão, quando era, domingo de manhã, elas diziam, já vê meu pai, com esse negócio, para cima de mim, e o pai, estragava, a obra de arte, irmão, com aquele óleo, porque, não, porque, que é o óleo, da unção, o óleo, que vai quebrar o jugo, não é, irmão, porque a unção, que despedaça o jugo, é a força, do Senhor, a unção vinda, do Todo Poderoso, em favor do seu povo, outras traduções, traduzem como gordura, indicando, que, indicando que, o significado do texto, indicaria, que Deus, faria seu povo, forte novamente, para resistir, e vencer, os seus inimigos, daí a ideia, de gordura, estarem gordos, gordos, fortes, fortalecidos, pelo Senhor, ambos os significados, demonstram, a ação de Deus, em favor do seu, povo, isso é unção, e eu estou aqui, nesta manhã, com o povo, cheio da unção, de Deus, amém, amém, você está cheio, da unção de Deus, porque você está cheio, da força, do Senhor, Aleluia, Aleluia, e o texto, continua, o contexto, Isaías, 10, 20, aliás, vamos voltar ao contexto, e acontecerá, naquele dia, que os restantes, de quem? de Israel, e os que estiverem, escapados, da casa de Jacó, nunca mais, se estribarão, sobre aquele, que os feriu, antes, estribar-se-ão, verdadeiramente, sobre o Senhor, o Santo de Israel, 21, os restantes, se converterão, ao Deus, forte, sim, os restantes, de Jacó, 22, porque ainda, que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente, dele, se converterá, uma destruição, está determinada, transbordando, em, justiça, 23, porque determinada, já, 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 destruição, o Senhor, Deus dos exércitos, a executará, no meio, de toda esta terra, falando para Israel, 24, por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, povo meu, que habitas, em Sião, não temas, a, a Síria, então, o jugo, que estava sobre Israel, era os, assírios, o jugo, que estava sobre o pescoço, sobre os ombros, a carga, que estava sobre Israel, eram os assírios, e Deus disse, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti, levantar o seu bordão, a maneira dos egípcios, assim como os egípcios, se levantaram, contra Israel, e Deus abateu, Deus também estava dizendo, não tema contra as sírias, porque eles também, assim como os egípcios, eles também serão, abatidos, olha lá, 25, porque daqui, a bem pouco, se cumprirá a minha indignação, e a minha ira, para a consumir, consumir a Síria, 26, porque o Senhor dos Exércitos, suscitará contra ela, um flagelo, Deus iria suscitar, um inimigo, contra a Síria, a Síria, estava, sobrecarregando, jugo pesado, sobre o povo de Deus, então Deus disse, eu vou suscitar, eu vou levantar, contra essa nação, adversários, e pouco tempo depois, Deus levanta a Babilônia, que fulminou, os assírios, olha lá, porque o Senhor dos Exércitos, suscitará contra ela, um flagelo, como na matança de Midian, junto a rocha de Horebe, e a sua vara, estará sobre o mar, e ele a levantará, como sucedeu, aos egípcios, então eles, eles seriam derrotados, Isaías, 10, 27, é o texto de, de introdução, da nossa mensagem, e acontecerá, naquele dia, no dia que Deus iria levantar, outra nação, para destruir, a Síria, acontecerá, naquele dia, que a sua carga, será tirada do teu ombro, Deus agora, iria, abater, os assírios, e quando Deus, abatesse os assírios, Deus iria tirar o jugo, sobre o pescoço, a carga, sobre os ombros, do povo, de Israel, e como isso ia acontecer, isso iria acontecer, porquê? Acontecerá naquele dia, que a sua carga, será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo, será despedaçado, por causa da unção, por causa do poder de Deus, por causa da força de Deus, por causa da unção de Deus, Israel seria, livre, do jugo, da servidão, do jugo, da escravidão, amém? Então amados, o que é que isso tem a ver, com um simples ato, religioso, de alguém pegar, e derramar um azeite, na cabeça de alguém, nada, não tem nenhum tipo de relação, esse assunto, esse contexto, olha lá, Isaías, meia um, versículo primeiro, diz assim, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, preste atenção, profecia de Isaías, acerca de Jesus, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor, me, me, quem ungiu? O Senhor, o Senhor me ungiu, não foi mais Moisés, não foi Moisés que ungiu, não foi Moisés, como derramou o óleo, na cabeça de Arão, não foi Moisés, como derramou o óleo, sobre o altar, e sobre a pia, e sobre os untecidos, não, agora é o Senhor, preste atenção, porque o Senhor, me ungiu, para que? para pregar boas, novas, então a unção do Senhor, tem um propósito, pregar, boas notícias, boas novas, Evangelho, pegar boas novas, aos mansos, porque só os mansos, vão receber, só os mansos, vão se inclinar, só os humildes de Espírito, vão se dobrar, diante da palavra do Pai, pregar boas novas, ao manso, enviou-me, a restaurar, os contritos de coração, restauração, na alma, curar, os contritos de coração, a proclamar, a liberdade, aos cativos, aqueles que estavam presos, o Senhor, ungiu, para que ele pregasse, proclamasse, liberdade aos cativos, foi o que Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, ele veio para libertar, os cativos, aqueles que estavam presos, agora não mais, no sentido físico, como Israel, era cativo, da Síria, ou do Egito, ou da Babilônia, mas agora, no sentido, no plano espiritual, esse foi o ministério de Jesus, para proclamar liberdade, aos cativos, e abertura de prisão, aos, presos, o povo de Deus, estava o que? Preso, eles estavam presos, eles eram, escravos, escravos, não mais escravos do Egito, que ele já tinha saído de lá, não mais escravos da Síria, não mais escravos, escravos dos Babilônicos, mas eles agora, eram escravos do pecado, eles eram escravos, do ministério, de condenação, e Jesus veio justamente, para, promover, libertação, para isso, ele foi, ungido, separado, consagrado, santificado, amém? Dois, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, todos os tristes, então amados, está aí o relato, de que Jesus foi ungido, para libertar, os cativos, os oprimidos, para restaurar o seu povo, também, para pregar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança, também o dia da vingança, que aconteceu, em juízo no ano 70, quando Tito invade Jerusalém, o dia da vingança do Senhor, Jesus também, Mateus 24, já tinha também, declarado, já tinha também, profetizado, três, a ordenar, acerca dos tristes de Sião, que se lhes deem, glória, em vez de cinza, óleo de gozo, ou de alegria, em vez de tristeza, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja, glorificado, glorificado, então amados, a profecia seria, que eles receberiam, óleo de gozo, óleo de alegria, eles receberiam, o Espírito, porque Paulo diz, que o reino de Deus, Romanos 14,17, o reino de Deus, não é comida, não é bebida, mas é o que? Paz, justiça, e, alegria, no Espírito Santo, então eles iriam receber, este óleo, não estes, que o mercado gospel, divulga por aí, que até dizem, que vão buscar na terra santa, não, não é este tipo de óleo, era o Espírito, que seria, derramado, para que de fato, nós tivéssemos, alegria, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja, glorificado, Mateus 23, olha lá, Mateus 23, 1 e 2, então falou Jesus, a multidão, e aos seus discípulos, isso é bem interessante, Jesus falou, para a multidão, e aos seus, multidão, não são os discípulos, multidão, não é discípulo, está bom, ah, mas a minha igreja, tem um milhão de membros, tem um milhão de multidões, ou de multidão, tem um milhão de discípulos, filhos de Deus, obedientes, a sua palavra, não, então, nós não medimos assim, por multidão, então falou Jesus, a multidão, e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de quem, na cadeira de Moisés, estão assentados, os escribas, e fariseus, Mateus 5, 17, diz que João, Jesus veio cumprir a lei, mas quem estava assentado, na cadeira de Moisés, quem estava ministrando a lei, eram os escribas, os tradutores, os escritores da época, os sábios da época, e os fariseus, a classe mais miserável, da época de Jesus, eles estavam sentados, na cadeira de Moisés, e é por isso, que você entende, que um dos maiores inimigos, de Jesus, não é a figura, como a religião entende, do diabo, que foi lá no deserto, e ofereceu o pão para Jesus, ele se chamava, Caifás, porque ele era fariseu, e ele estava sentado aonde? na cadeira de Moisés, querendo ser o que, juiz, era ele que ditava as regras, era ele que ministrava, era ele que falava, era eles, eles que pregavam, então na cadeira de Moisés, na cadeira de Moisés, estão assentados, os escribas, e fariseus, 23, 3 Mateus, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as, e fazeias, mas não procedais, em conformidade, com as suas, obras, porque dizem, e não, fazem, então, eles diziam, mas eles não, faziam, eles pregavam, mas eles não, praticavam, isso era, farisaísmo, eles, falavam, mas eles, não viviam, então Jesus disse, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as, e fazeias, porquê fazeis, porque os discípulos, de Jesus, estava respeitando, e tinha que respeitar, o pacto da lei, porque Jesus ainda, não tinha cumprido a lei, Jesus estava no cumprimento, da lei, amém, então eles disseram, olha, observai-as, e fazeias, mas, não procedais, em conformidade, com as suas, porque dizem, e não, fazem, eles diziam, eles falavam, mas, eles não praticavam, era o que? Farisaísmo, meus amados, a religiosidade, só tem fariseu, quantas vezes, eu já falei isso, em outra mensagem, hoje é jejum, 24 horas, ninguém come, e a gente pegava a liderança, no flagra, comendo escondido, isso é farisaísmo, manda, mas não fazem, é proibido, você ter uma TV, na sua casa, porque é pecado, membro, não pode ter TV, porque você está dando lugar ao diabo, eles pregam assim, tem lugares, que eles estão, eles são extremos, vá na casa deles, 60 polegadas, eles são fariseus, não pode ir na praia, quantas vezes eu já ouvi isso, mas nos finais de semana, eles estão lá, com seus jet skis, nas suas praias, luxuosas, então são fariseus, eles falam, mas eles não vivem, eles pregam, mas eles não praticam, todas as coisas, pois, que vos disserem, que observais, que observeis, observai-as, e fazeias, mas não procedais, em conformidade, com as suas obras, porque dizem, e não fazem, 4, Mateus 23, 4, pois, atam, fardos o que? pesados, e difíceis de suportar, e os põe aos ombros, dos homens, eles porém, nem com seu dedo, querem movê-los, então é isso, que eles fazem, eles pegam, fardos pesados, colocam sobre os ombros, dos homens, mas eles mesmo, nem com o dedinho, eles querem mover, venha, sacrificar no altar, você sacrifica, ele, não, você sacrifica, ele, ou os líderes, não sacrificam, todo mundo, fazendo a obra de Deus, como eles pregam, todo mundo, se acaba, de manhã cedo, 3 horas da tarde, no pingo do sol, e lá vai, e evangeliza, e eles, nos escritórios, com seus ar-condicionados, eles mandam você, visitar os enfermos, eles não vão, eles mandam você, ajudar o próximo, desde quando, o próximo, seja ele mesmo, então, eles colocam, fardos, difíceis de suportar, que eles mesmo, não movem, nem com dedos, então, é por isso, amados, que nós vemos, filhos de Deus, sofrendo, vivendo a religiosidade, deixa eu falar uma coisa, para vocês, não ignorem, que eu vou dizer não, isso é fato, tem muitos filhos de Deus, que estão sofrendo, mais dentro da religião, do que propriamente dito, vivendo no mundo, sem a direção de Deus, sabe por quê? Porque lá fora, ele vive lá nas ogias, na prostituição, nas bebidas, nas drogas, mas ele não tem medo, de um famigerado diabo, ele não tem medo, do inferno, quando ele chega, em um âmbito religioso, botaram um diabo, na vida dele, que ele nem dorme mais, botaram um tal, de um tranca rua, de preto velho, Maria Padilha, pegaram tanta coisa, que a gente procura, mas não encontra, porque não tem, não existe, isso é fardo pesado, sobre os homens, você tem que trazer, para o altar, você precisa, sacrificar, e as pessoas, se veem, sempre em dívida, com Deus, as pessoas, chegam em casa, se olham no espelho, eu não sou digno, de ser salvo, porque eu sou miserável, por quê? Porque o meu pastor falou, a palavra vem e diz, você em Cristo, está perfeito, ele diz, não, porque não participou, das sete semanas, de campanha, em Cristo, em Cristo, você está abençoado, eles dizem, não, porque você não foi no monte, a palavra vem e diz, o Espírito Santo, não habita em templos, feitos por mão de homens, o Espírito Santo, habita em vós, eles dizem, não, temos que buscar o Espírito Santo, em um congresso, de avivamento, fardos, pesados, difíceis de suportar, que eles mesmo, nem com o dedo, eles movem, Mateus 11, 28, então Jesus, tinha uma palavra, para aquele povo, Jesus, tinha uma palavra, para aquele povo, que estava vivendo, debaixo do jugo, do farisaísmo, Jesus, queria quebrar, esse jugo, da vida dos seus filhos, Jesus, amado, ele veio para o seu povo, ele queria libertar, o seu povo, e aquele povo, estava vivendo, debaixo, de uma escravidão, religiosa, debaixo, de mandamentos, de homens, então Jesus, veio justamente, para libertar, quebrar esse jugo, sobre a vida, deste povo, e ele diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis, cansados, e oprimidos, e eu vos, aliviarei, tomai sobre vós, o meu, não é o jugo, do Egito, não é o jugo, da Síria, não é o jugo, da Babilônia, não é o jugo, dos fariseus, não é para você, tomar o jugo, dos ditos pastores, dos homens religiosos, dos gurus religiosos, não é para você, tomar jugo de homem, é para você, tomar o jugo, de Cristo, tomai sobre vós, o meu jugo, irmão, o que é jugo? Jugo, no seu sentido, literal, era uma peça, colocada no pescoço, dos bois, para trabalharem, juntos, prendia, o boi, um ao outro, e colocava para arar a terra, aquilo chama-se, jugo, Jesus está dizendo, vinde a mim, vós, é, tomar sobre vós, o meu jugo, Jesus estava dizendo, eu vou colocar o jugo de vocês, vocês não estão solto, vocês estão sobre o meu, domínio, problema, é que muitas pessoas, dizem que estão na graça de Deus, e querem continuar sendo dono, das suas próprias, não pode irmão, porque ele nos tirou o jugo da escravidão, mas nós estamos debaixo, do jugo, do amor do Pai, nós estamos presos, em Jesus Cristo, vivo não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive, em mim, eu estou debaixo, do jugo, do Senhor, entretanto, este jugo, olha lá, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, para as vossas, porque o meu jugo é o que? suave, e o meu fardo é? então não é pesado, o jugo de Jesus, o seu fardo, não é pesado, é leve, e suave, mas é um jugo, amém? nós estamos presos nele, amém? Paulo disse, levando o cativo, a nossa mente ao trono da graça, porque nós estamos presos no Senhor, mas o seu jugo, amado, é maravilhoso, é um jugo suave, e é um fardo leve, viver o Evangelho, não é essas coisas, que as pessoas estão vivendo aí, esse jugo de escravidão, essa angústia, essa dor, porque o irmão não pôde participar da reunião, o pastor já crucificou, porque o irmão não participou daquela campanha, ele é tirado do rol de membro, e agora ele está na cadeira da disciplina, é assim irmão, porque o irmão falou uma coisa que o pastor não gostou, ele é excluído do ministério do louvor, esse jugo de escravidão, nós estamos em Jesus Cristo, seu jugo é leve, é suave, é prazeroso, deve ser prazeroso servir ao Senhor, amados, meus amados, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui, se você se reúne aqui como igreja, se você perceber, ou se você estiver achando, que existe um jugo aqui que está difícil de suportar, vou te falar uma coisa, pode ir embora, caia fora, porque eu quero ensinar vocês a viver o jugo de Cristo, se Deus me colocou para ministrar, para cuidar, de alguma forma, contribuir, porque quem edifica não sou eu, quem edifica é o Espírito, para ajudar na edificação, eu preciso fazer isso em Cristo, exaltando Cristo, glorificando a Cristo, e não colocando o meu jugo sobre as pessoas, então vocês são livres, aqui vocês entram e saem, porque vocês estão em Cristo, e não nos homens, amém, então o jugo de Cristo, ele é leve, é suave, existe um jugo, mas esse jugo é leve, ele é fardo suave, Gálatas 5, versículo 1, disse Paulo, aos crentes da galáxia, estái pois, firmes, na liberdade, com que Cristo nos, libertou, e não torneis, a colocar-vos, debaixo do jugo, da servidão, ou, da escravidão, estejais firmes, precisamos, amados, estar firmes, na liberdade, com que Cristo nos libertou, ele disse, se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, agora, permaneça firme, na liberdade de Cristo, e não volte, a se colocar, debaixo de jugo, de escravidão, e a preocupação, de Paulo, com esta igreja, é porque esta igreja, ela nasceu em Cristo, ela foi edificada, na graça, só que ao decorrer do tempo, eles decaíram, eles voltaram, a praticar as obras da lei, eles queriam voltar, aos rundimentos, aos sacrifícios de homens, ao paga preço, ao vai no monte, aos jejum, a circuncisão, e Paulo disse, vocês precisam estar firmes, na liberdade, com que Cristo vos libertou, no versículo primeiro, no capítulo, no capítulo primeiro, versículo seis em diante, ele vai dizer, quem foi que, que contaminou vocês, quem persuadiu vocês, quem iludiu vocês, vocês começaram bem, começaram na graça de Deus, e agora vocês passaram, para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns, que estão perturbando vocês, permaneça firme, na liberdade, com que Cristo vos libertou, e não torneis, a colocar-vos, debaixo do jugo, da servidão, ou da escravidão, 2 Coríntios 1,21, mas, o que nos confirma convosco, em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, é Deus, é Deus, não é Moisés, quem nos ungiu, quem nos ungiu, Deus, não foi Moisés, não foi o pastor, da sua igreja, onde você andou, não, porque eu sou ungido, por que irmão, porque o meu pastor, o meu Gil, não irmão, ele derramou, um azeite, na sua cabeça, é diferente, ele derramou, aquele azeite, aquele azeite galo, que vende no supermercado, e você acreditou, que aquilo, era um óleo da unção, mas quando você, saiu ali, debaixo daquele óleo, a única coisa, que mudou, foi o cheiro, porque você, continuou a mesma coisa, você continuou, vivendo a sua vida, não mudou nada, ah, mas eu fui consagrado, consagrado como irmão? ah, mas eu fui apresentado no altar, apresentado como irmão? Que altar? Apresentado no altar, era para ser sacrificado, eu não posso te chamar no altar, que altar era lugar de matança, era lugar de sacrifício, olha quanto tempo, nós vivemos no mundo, da religiosidade, sendo enganados pelos homens, o meu intuito aqui, meus amados, não é, fazer com que os nossos irmãos, vocês que, que fazem parte, do sistema religioso, de um modo geral, que vocês, vão para lá, brigar, com a liderança, com aquelas pessoas, não, não vão brigar não, irmão, a nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne, não é contra a sangue, a luta é contra os principados, potestades, e não são espirituais ali não, principados e potestades, e hortes espirituais, que atuam, nas regiões celestiais, são homens, príncipes, homens que governam, potestades, homens que tem poder sobre vidas, eu tive uma reunião recentemente, que eu fiquei com medo, medo no, bom sentido, a persuasão do homem, você não tem que ouvir ninguém, só o seu pastor, porque você tem um pastor, então se outro trouxer outra mensagem, não receba, porque essa mensagem, o seu pastor não prega, então o que é que eles fazem, eles fazem uma lavagem cerebral, na mente do povo de Deus, porque se você, recebe a palavra, e você passa aquela palavra adiante, aquela pessoa já está com a mente, atrofiada, cauterizada, e ela vai dizer para você, você é um maluco, você é um herege, eu não posso te ouvir, porque o meu pastor falou, que eu só posso ouvir a ele, porque é ele que é o meu pastor, olha o perigo amado, que julgo de escravidão, você não pode viajar, porque o seu pastor não ordenou a benção, então você não é de Deus, você é do homem, você não vive para Cristo, você vive para a religião, as pessoas não dão, que escravidão irmãos, em pleno século XXI, com tantas informações, a palavra na mão, por que não leem, e o que é que eles vão dizer, porque os, os aprovados por Deus, os chamados por Deus, na visão deles, são aqueles que tem, e quem tem manda, então eles dizem, aqui é proibido, você usar celular na reunião, porque você tem que ouvir, só o seu pastor, não vai para o YouTube, ver esse povo aí não, vai que você vai, Jesus te liberte, e aí eu perco, então eles tem medo, amados, é por isso que eles dizem, que a graça que nós pregamos, é uma desgraça, porque para ele, não é fonte de lucro, eles querem sacrifício, ele quer sua casa, seu carro, ele quer seu sítio, ele quer tudo o que você tem, menos você, e muitos que estão me ouvindo, estão escravizados nesse sistema, e dizendo que eu que sou herege, e aquilo sabe, me corro eu digo, meu Deus, e eu entendi ali, que Jesus não pode falar, para aquele povo, e o que mais me dói, é que os filhos de Deus, sedentos de Deus, Senhor, quantos de vocês já oraram assim, Senhor, me dá sabedoria pai, me dá revelação, eu quero mergulhar mais, quantas vezes você já leu, aquele texto de primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 9, aquilo que os olhos não viam, Senhor, aquilo que o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem, o Senhor tem reservado, para aqueles que o amam, Senhor, aquilo que os meus olhos, não conseguiram ver, eu quero ver, Senhor, ah Deus nos usando aqui, ah Deus está usando alguém, para trazer estas revelações, que vocês oraram, as pessoas oram, irmão, estão lá, eu estou em três dias de jejum, pedindo a Deus, para Deus me revelar a sua palavra, aí Deus vai, usa um, um meninozinho aqui, com essa voz feia, usa lá os irmãos no Rio, e os demais que compartilham mensagens aí, ah vocês são herege, quem é o pastor de vocês, quem é, quem é, aí você diz, é Cristo, não, não, não é Cristo, tem que ter um pastor, para mandar em vocês, é Cristo irmão, não, mas não é Cristo, ah não é Cristo não, quem nos ungiu foi Deus, Ele é o sumo pastor das nossas almas, então você foi chamado, para viver, maravilha, teve uma pessoa, um pastor teólogo, você quer me ensinar, já fui pastor de igreja com cem membros, sou teólogo, sou missionário, você quer vir para cá me ensinar, eu falei, não meu irmão, não quero não ensinar nada, você fica pregando essas coisas, quem é que vai te obedecer, falou, você fica pregando essa liberdade aí, eu quero ver quando você precisar de um deles, se eles vão te dar as mãos, quem é que vai manter a igreja, quem é que vai manter o ministério, eu disse para eles, Jesus, esse Jesus, que vocês pregam, e vocês não acreditam nele, porque eu não preciso manipular a mente de ninguém, para ter que me honrar, eu não preciso manipular a mente de ninguém, para a igreja, está cheio, a igreja não, perdoe, deixa eu corrigir, para o ministério, o espaço está cheio de pessoas, como nesta manhã, eu preciso crer na palavra, e os filhos de Deus, vão viver o evangelho de Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, aí irmão, força mais aí na oferta, porque senão ninguém vai dar, no dia, que eu pregar por dinheiro, Glória a Deus, Glória a Deus, Amados, nós começamos o ministério, há cinco anos atrás, só eu e minha esposa grávida, eu tirava o Danone, da boca da minha filha, para pagar espaço, só na alegria, de ver os filhos de Deus reunidos, eu não estava nem aí, sacrifiquei, é um sacrifício humano sim, meu seguro desemprego, até o meu emprego, porque o patrão disse, se o senhor é igreja, ou trabalho, você sabe que o país está em crise, cheguei para minha esposa, eu falei, eu não vou abandonar o ministério, aí na visão deles, claro que Elson não vai abandonar o ministério, ele vai abandonar o trabalho, porque a igreja banca ele, banca, ei amor, banca, nós passávamos, era fome, ela desempregada, eu desempregada, e nossa filha pequena, mas eu sempre crie, que a igreja não é minha, é de Jesus, Glória a Deus, e é Ele que sustenta, é Ele que cuida, e até hoje amados, nós estamos vendo isso, Glória a Deus, e eu não preciso ficar forçando ninguém a nada, que até roupa eu ganho de presente aos irmãos, não preciso ficar manipulando a mente de ninguém não amado, nós estamos nu, no Senhor, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção, agora esses homens, que só pensam nas coisas da terra, dizendo que estão pregando o reino de Deus, que nada irmão, chega de engano, julgo, quem nos ungiu foi Deus, você está ungido por Cristo, Jesus, ai, vamos crescer na graça, e no conhecimento, e em quantidade, não, não é inchar, é desenvolver, porque eu acredito amado, vem 100, 50 não querem continuar dando fruto, 50 vai dar fruto, e nós vamos crescendo, esta palavra vai chegar nos corações, e nós vamos, sendo de fato, um povo forte, pelo Senhor Jesus, olha aí, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito, em nossos corações, foi Ele, foi Deus, não foi o homem, Romanos 8, 26, olha aí a unção de Deus, olha o poder de Deus em nós, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito, intercede por nós, congemidos e inexprimíveis, esta é a unção, é o poder de Deus, na tua vida, Paulo sabia disso, e Paulo no momento de dificuldade, um espinho na sua carne, uma luta, que conversa é essa amado, que crente não passa dificuldade, eu não aceito Jesus, eu sou fiel, mas não é pelas tuas obras, o meu pastor, vai colocar o Senhor na parede, se o Senhor não me der, Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, passando uma dificuldade, espinho na carne dele, tudo que o apóstolo enfrentou, para trazer essa mensagem, ele disse, três vezes, eu orei ao Senhor, pedindo para que tirasse de mim, aquele espinho, ah, porque Paulo orou, Deus tinha que dar, e é isso que os homens fazem, para manipular a mente, dos filhos de Deus, eu vou orar, e Deus vai responder, ah, e você que manda em Deus, aí, Deus vai agir, segundo a sua vontade, independente da minha oração, se a minha oração, estiver já no centro da vontade de Deus, vai acontecer, se não, não vai acontecer irmão, aí Paulo orou, pedindo a Deus, para que tirasse dele o espinho, olha a resposta, e disse-me, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu, poder, a unção, se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite, o poder de Cristo, a unção de Deus, o poder de Deus, habitava nas fraquezas, do apóstolo, não significa, porque você passa um dia mal, porque você enfrenta a dificuldade, que não existe um poder de Deus na sua vida, existe um poder de Deus, eu creio, aleluia, 10, por isso, sinto o prazer aonde? nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou, forte, quando eu estou fraco, eu sou forte, disse Paulo, aleluia, aleluia, por isso ele diz aos filipenses 4,13, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, ele podia passar por tudo isso, necessidade, perseguição, angústia, fraqueza, injúria, porque ele tinha um Deus, que ele cria, que o fortalecia, e esse é o nosso Deus, o Deus que já derramou, da sua unção, sobre as nossas vidas, Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo, que pedimos, ou pensamos, segundo o poder, de Deus, que em nós, opera, o poder de Deus, opera nas nossas vidas, irmão, o poder de Deus, não está, em uma ampola de óleo, o poder de Deus, não está, em um pedaço de pano, o poder de Deus, não está, em uma fronha, em uma rosa, em um copo, com água orada, o poder de Deus, opera na nossa, na minha, na tua vida, até quando, os filhos de Deus, não vão entender isso, o poder de Deus, opera na nossa vida, irmão, mas irmão, como se eu não estou vendo, meu irmão, não é para ver, é para crer, irmão, eu não preciso sentir, fé, não é sentimento, eu preciso crer, irmão, o poder de Deus, opera na nossa vida, tudo está, no controle, no cuidado de Deus, o verdadeiro amor, lança fora, todo medo, o povo está, desesperado, por tal, como é o nome, desse negócio aí, coronavírus, o povo está, desesperado, irmão, para que desespero, irmão, a tua mente, já fica doente, com a doença, para que, eu não posso, nem mais sair de casa, aí, mantenha lá, os seus devidos cuidados, mas pare de medo, eu não vou ali não, porque aquele barro é violento, aí tem gente que morre dentro de casa, medo disso, medo daquilo, medo, ô irmão, Jesus disse, eu vou mostrar um, que vocês devem temer, não temam os homens, que matam apenas a carne, mas aquele que mata a carne, e lança a alma, no Sheol, no Hades, está falando dele, o povo teme mais, as más notícias, do que o próprio Deus, porque quem teme a Deus, está seguro de todo o mal, está livre, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo, vamos pensar, irmão, a não ser se, se você não crê, se você não crê, tudo bem, mas eu creio, a palavra de Deus, me diz assim, que o Espírito Santo, habita em mim, em nós, eu creio nessa palavra, aí irmão, mas não está com o seu nome aí, mas eu recebo, o Espírito testifica, o Espírito habita em mim, ou seja, Deus está em mim, se Deus está em mim, e eu creio que Deus está em mim, Paulo disse, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 23 a 28, ele fala que Deus não habita em templos, feito mão de homens, que Deus não é servido por mão de homens, que Deus é dono de todas as coisas, e que nele, nós, vivemos, respiramos, nos movemos, existimos, se nós existimos nele, se nós vivemos nele, se você mesmo nesse tempo de chuva, você saiu e veio aqui, foi porque ele te trouxe, eu vou ter medo de quê? Meu irmão, nós estamos seguros, sem temor do mal, estamos firmados, em Cristo Jesus, porque nós não estamos sendo edificados, sobre a areia, mas sobre a rocha, que é o Senhor, segundo o poder que nós opera, 3,17, 2 Coríntios, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é o quê? liberdade, liberdade, onde está o Espírito do Senhor, aí está, aí há a liberdade, a liberdade no Espírito do Senhor, a liberdade no Senhor Jesus Cristo, Ele é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há a liberdade, 1 João 2,20, a unção de Deus, também nos ensina todas as coisas, e vós, tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, 27, e a unção, a unção é o poder, amém amados, e a unção que vós, recebestes dele, fica em vós, olha para isso irmão, e não tendes, necessidades de que, alguém vos ensine, mas, como a sua unção, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela a unção vos ensinou, assim nele, em Cristo, permanecei, a unção de Deus, me ensina todas as coisas, e a sua unção, o seu poder, não é mentira, é verdade, e eu não tenho necessidade, de que outra pessoa, me ensine outra unção, porque o escritor, os hebreus, ele disse, não ensinará, o seu irmão, ao outro, mas, eu ensinarei, do menor, ao maior, porque as minhas leis, já estarão dentro de, vós, eu não estou ensinando ninguém, essa palavra, já está no coração de vocês, o Espírito Santo, está, por minha vida, trazendo, a existência, aquilo que Deus, já colocou, em cada um de nós, você não tem necessidade, de que o homem, te ensine alguma unção, vem aqui, que eu vou te dar, um são para isso, um são para aquilo, não, nós estamos debaixo, da unção de Deus, e essa unção, nos ensina, todas as coisas, é verdadeira, não é mentira, como ela, vos ensinou, assim nele, permanecei, permaneça, na unção de Deus, e nós encerramos aqui, primeira, primeira Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, ao 12, que diz assim, é, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, 11, mas Deus, nulas revelou, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, todas as coisas, ainda as profudezas, de Deus, 11, porque, qual dos homens, sabe as coisas do homem, se não, o Espírito do homem, que nele está, assim também, ninguém sabe, as coisas de Deus, se não, o Espírito de Deus, irmão, eu fui em uma reunião hoje, que o pastor revelou, o oculto, o profundo, o escondido, foi irmão, foi, você imagina, que até o CPF, ele falou, foi irmão, parabéns para você, por cair nesse engano, mas irmão, eu não contei nada para ele, simplesmente, ele falou da minha vida, foi, que interessante, aí você acreditou, foi, mas irmão, qual do homem, sabe as coisas do homem, se não, pelo Espírito do homem, que nele está, é coisa do homem, irmão, alguns, chutômetro, vão dar certo, porque eu sei, que aqui, existe, muitas pessoas, e alguns, podem estar passando, por diversas situações, e aqui eu largo, Deus vai te dar, é você mesmo, é com você mesmo, quem já me olhou, o irmão, já está lá, com aquele olho, o irmão, já estava lá, orando, pedindo a Deus, ele disse, pimba, Deus agora, vai manifestar, aquela porta, que você bateu, mas ele não fala, qual é a porta, ele não é doido, vai que ele erra a porta, e ele erra, então o povo, é levado, por esses ventos de doutrina, porque o homem, quando o homem, sabe as coisas do homem, se não, pelo Espírito do homem, que nem ele está, irmão, eu não estou generalizando, eu não estou dizendo, que Deus não pode, dar uma palavra específica, para uma pessoa, que é de boa índole, de bom caráter em Cristo, que é verdadeiro, que é honesto, sim, sim, Deus dá uma palavra sim, para edificação própria, para edificação do irmão, sim, mas eu estou dizendo, amado, contra, essa comercialização, de profecias, em meio às reuniões, do povo de Deus, recebe que Deus vai te dar, Deus está abrindo a porta, e isso, aquilo outro, e as pessoas ficam presas a isso, a essas coisas, por quê? Isso é coisa do homem, amado, isso é espírito, de adivinhação, irmão, esse espírito, não atua, nas nossas vidas, aproveitar, do estado emocional, das pessoas, e o pastor está falando, aí o irmão, já está lá chorando, gritando, e aí ele já aproveita, e ainda mais, se souber, que vai sair na TV, vem aqui na frente, e receba, e toma, e sai demônio, e entra demônio, e tira, e bota, hoje saiu 10, amanhã saiu a legião, depois entra tudo de novo, ah, eu desafio qualquer um de vocês, exorcistas, ambulantes, pode fazer fila aí, como vocês dizem, ah, esse irmão não crê em possessão, traga tudo, bota tudo aqui na frente, para sentar e ouvir a palavra, não vai se manifestar um, pode até gritar, porque é a carne, não é nada dentro dele, é o espírito da pessoa, em um estado de fraqueza emocional, perturbação, muitas informações, principalmente de vocês religiosos, não aguenta ver uma pessoa bêbada, que já quer colocar a mão, e dizer que é o tal do, Zé Pilitra, para cima de nós, para cima de nós, assim também, ninguém sabe, as coisas de Deus, se não o espírito de Deus, nós só sabemos as coisas de Deus, não é por causa do ensinamento do homem, é por causa do espírito, de Deus, e encerramos, no versículo 12, mas, Deus, não, perdão, mas nós, não recebemos o espírito do mundo, porque essas coisas aí, é espírito do mundo, é influência do mundo, mas nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, o que nos é dado, gratuitamente, por Deus, amém, tudo que você tem, é pela graça de Deus, você está perfeito, abençoado, com todas as sortes de bênçãos, em Cristo Jesus, graça, e paz, Amém!